Eu quero tchu, eu quero tchu, se liga nessa nova onda Eu quero tchu, eu quero tchu Já cantei barabara, já cantei berê berê Já cantei o tchu tchu tchu, pra você fiz belelê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse imbalo gostoso, é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem, eu, eu, eu Tchá-tchá, tchá, ah, delícia Tchá-tchá, tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá Ah, delícia